E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Franklin, um super rifle, para mostrar um easter egg, pessoal. Sim, é possivelmente um easter egg, não dá pra ser de certeza, mas normalmente um easter egg pode ser referência também. Ao meu ver, isso aqui é sim um easter egg, tá pessoal? Estamos aqui, qual que é o nome desse carro mesmo? Ele é um que eu vi que todos os modelos que você pega dá pra ver esse easter egg. É o Carbonizzare, o Grotes de Carbonizzare. Com ele você pode ver esse easter egg, não é todos os carros que tem. Caraca, olha a gostazinha ali dando pala, eu aqui nessa Ferrari e tal. Bom pessoal, então vamos lá, né? Aqui é o easter egg, pessoal. É um mapa, ele é muito encrespado, ele é muito ruim, mas é uma referência, eu não sei se é uma referência, eu acho que é um pedaço até do mapa de Liberty City, pessoal. Sim, a gente pode ver pelo tom onde o oceano fica branco e o mar e as estradas e tal ficam pretas. Aqui é o GPS do carro, né? Do Carbonizzare. E ali dele você consegue ver uma referência ao mapa. Eu não sei se é uma referência ou se é necessário, porque tem aquelas ilhas centrais que vocês podem identificar no mapa do GTA IV e tal, no mapa de Liberty City. Temos aqui, então, o padrão do preto com ruas brancas, que também é o elemento do mapa, muito marcante lá no mapa do GTA Liberty City, dos mapas do GTA Liberty City. Então, galera, só esse carro, esse carro e mais alguns tem, alguns que tem esse GPS brilhante tem. Por exemplo, eu vou aqui procurar algum outro carro nesse estacionamento. Gente! Gente, por que ele tá pegando fogo? Caraca, velho, que loucura! Caraca! O carro tava pegando fogo do nada, velho. Eu me arremessei no mano ali. Caralho, eu acertei direitinho no cara, né, velho? Eu tava tão saindo com o carro explodindo, que eu não vi que eu saí... Eu pulei do carro num chinês ali, velho. Foi muito louco. Bom, pessoal, enfim. Puta, pior, agora eu não vou conseguir mostrar de novo, né? Mas acho que deu pra ver, que coisa, vocês voltam no vídeo aí e comparam com o mapa de Liberty City, né? Vocês vão ver que os padrões estão certos. Agora eu quero mostrar outros carros pra vocês, pra mostrar que aquele GPS é o único daquele carro. O que mostra pra... Dentro daquele carro tem alguns outros... Eu tenho, acho que uns 3, 4 carros que tem aquele GPS. Mas o que mostra pra gente, ó... Que, cara, que bem provavelmente é um easter egg, né, velho? Que foi colocado propositalmente, ó. Tipo nesse aqui, ó. A gente tem o painel ali vermelhinho e tal. Aliás, que painel bem feito, né? É um bagulho assustador. E vocês veem que, por exemplo, esse carro aqui não tem GPS. Ah, Patife, carros de luxo normalmente tem GPS. Então, beleza. Vamos procurar um outro carro de luxo pra vocês verem. Que não é todos os carros de luxo mesmo que tem. Eu peguei outros carros de luxo que também não tinham. E tem um carro, cara. Tem uma missão que a gente investiga um zelador. Foi a primeira vez que eu vi esse GPS. E eu não consegui gravar, porque nunca mais eu achei aquela missão. Do que a gente investiga um zelador. A gente fica dentro do carro esperando o carro do zelador passar. E a gente tem que olhar umas placas de carro. Quem zerou a campanha sabe do que eu tô falando. Naquela missão, velho, dá pra ver muito bem o mapinha ali dentro. A gente fica dentro do carro e dá pra ver, tipo, de canto de olho. Eu já tinha reparado quando eu fiz a missão. E agora, ó. Tamo aqui, ó. Mais um carro de luxo. Como vocês podem ver, não tem GPS ali dentro. Eu tô correndo, porque como eu roubei, é possível que daqui a alguns minutos a polícia venha atrás de mim. Então desce da bagaça. Olha ali dentro, ó. É um carro de luxo, é uma SUV de luxo também. Não tem GPS dentro. Não tem aquele mapa. Galera, pode ser um easter egg. Pode ser que eles colocaram de propósito ali um easter egg. Ou pode ser que, tipo, eles falaram. Puta, eu tenho que fazer um GPS. Ah, vai dar mó trabalho fazer essa piroca, não sei o quê. Mano, coloca qualquer mapa aí. Pega um mapa velho e coloca aí. Coloca todo pixelizado e já era. É uma possibilidade, né? Não é impossível. Ó, roubamos aqui mais um carro agora. Um Banshee. Também é um carro esportivo. Também é um carro chique, né? Digamos assim. Deixa eu me locomover para algum lugar aqui seguro. Nossa, o carro quicou. Que nem uma bola de pingue-pongue, velho. E a gente vai olhar ali dentro. E mais uma vez, vocês vão ver que também não tem o GPS. Olha, tem um painel dele único e tal. Mas não tem o GPS também. Não tem aquele mapa com padrão preto e branco. Aliás, eu não vi mais nenhum lugar aqui do jogo. Se vocês souberem algum outro lugar, alguma outra referência que pode ter aquele mapa preto e branco, me avisem. Mas, cara, ao meu ver, como vocês puderam ver ali, os detalhes deixam bem próximo aí do mapa de Liberty City. Os padrões de cores, o formato das ilhas e tal. Não é idêntico. Eu abri o mapa e procurei. Não é idêntico ao mapa. Mas aqui, ó. Aqui tem mais um, ó. Tá vendo? Por trás do vidro, ó. Deu pra ver, então. Temos mais um carro aqui que tem. Esse aqui é um pouquinho pior pra ver, certo? Mas, ó, como vocês podem ver, são os padrões do mapa de Liberty City, sim, pessoal. Então esse aqui... Ah, é o mesmo carro. É que esse aqui tem o teto, velho. Aí me confundiu. Ai, que burro. Nossa, sou muito mula, velho. Nossa, hashtag pra chifimula. É o mesmo carro, só que com o teto. Bom, galera. No pieces à parte, ali tá o mapinha, então. A referência. E, enfim. Eu acho honestamente que é, sim, um easter egg. Que seja se eles fizeram por porquíssa ou whatever. Mas eu acho, sim, que é um easter egg. Não vi mais ninguém falando disso. E quero saber a opinião de vocês nos comentários, pessoal. E aí, é um easter egg de Liberty City? Não é? Eu, mano, eu acho muito que é. De verdade. Eu acho de verdade que é. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de avaliar. Deixa no joinha favorito. Mas o mais importante hoje do que avaliar o vídeo é deixar o seu comentário. Dizendo se você acha realmente que é um easter egg ou não. Beleza, pessoal? Bom, a gente procurou vários carros. A gente acabou só no Carboni Zare. Mas eu sei que alguns outros carros tem também o GPS. Aquele painelzinho de GPS ali. E também é possível ver o mesmo mapa de Liberty City no painel. Beleza, pessoal? Bom, eu queria agradecer o apoio de todos vocês. Eu conto sempre com o apoio de vocês nos vídeos. E vocês nunca me decepcionam. Então eu queria agradecer, como sempre. Eu sei que está tendo muito vídeo de GTA. Algumas pessoas estão reclamando. Mas, pessoal, é que realmente não está tendo muita coisa para jogar ultimamente. Além do que o tempo está muito corrido e tal. Eu comprei um microfone novo. Um microfone externo, né? Então, ou seja, eu não preciso ficar preso ao computador. E aí, durante essa semana, eu vou trazer mais algumas coisas bem legais para o canal. Então, não deixem de acompanhar. Beleza, pessoal? Por enquanto, eu vou tentando, na medida do possível, fazer algumas notícias e tal. Mas o mercado de games também está bem paradão. Está tudo muito paradão, assim. E é por isso que a gente está focado ultimamente em GTA. O bom é que GTA tem muito conteúdo. Então, assim, eu não estou colocando aqui porcaria para vocês. Eu me recuso a colocar conteúdo ruim. Eu coloco aquelas coisas que eu acho que vão agregar alguma coisa ao YouTube Gamer de uma forma geral. Ou seja, mapas com mods que são diferentes. Uma esqueminha de um GPS desse. Um esparato diferente. Beleza, pessoal? Então, queria agradecer de verdade o apoio de todos vocês. Conto sempre com vocês aqui nos vídeos. Um abraço. Ah, agora o GPS acendeu. Ficou de noite. O GPS acendeu. Ah, mas ele não deixa ligado. Ah, que merda, hein? Podia deixar ligado o GPS. Quando eu estou no carro ele acende, ó. Daria para ver melhor, pessoal. Mas é que o jogo não vai colaborar, né? Não vai ter uma câmera aqui que dê para ver, tipo, de mais perto e tal. Bom, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero vocês numa próxima... Ah, lembrando que na descrição tem as minhas redes sociais, como vocês já sabem, né? Então, pessoal. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu! Tchau, tchau. Tchau.